Música Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas do SBT em parceria editorial com o jornal digital Poder 360. Nesta semana, o Poder em Foco entrevista o psicanalista, escritor e dramaturgo Contardo Caligares. Contardo, muito obrigado por estar aqui conosco no Poder em Foco e eu começo perguntando. Os brasileiros, parte enorme da sociedade brasileira ficou em quarentena por muitos meses por causa da pandemia de coronavírus. Como esses brasileiros voltarão no pós-pandemia? Haverá muita mudança no relacionamento social? Escuta, não sei. Acho que mesmo os que não ficaram confinados durante a pandemia, que são, afinal de contas, provavelmente a metade do país ou talvez um pouco mais, que são essas pessoas essenciais, mas que a gente esquece, como, por exemplo, os entregadores. Eu, por exemplo, como paulistano, sei que haverá uma mudança no meu comportamento futuro e que nunca mais vou me irritar com motoboys e entregadores no trânsito. Eu vou sempre considerá-los com sorriso e simpatia, porque realmente eles me permitiram ficar confinados. E não vou esquecer, vou tentar não esquecer isso tão cedo, quando um deles quebra o meu retrovisor, passando rapidamente entre duas fileiras de casos. Mas, fora esse detalhe, eu acho que existe, quando a gente pensa nas consequências dessa época de confinamento, que mesmo para quem não ficou confinado, foi, no mínimo, uma época de se cuidar, de manter a distância, de usar a máscara, claro, então, não se aproximar dos outros. E muitos pensam que isso seria uma ruptura com algo que seria tradicional no Brasil, que seria uma sociedade de pessoas muito afetivas, que gostam de se abraçar, que gostam de se tocar, e uma parte disso é verdade. Mas a gente esquece que a realidade brasileira faz com que a vida social, sobretudo nas grandes cidades do Brasil, seja uma realidade um pouco paranoica desde sempre. Na cidade de São Paulo, se eu vou pela rua até no centro, aliás, ainda mais no centro, eu geralmente não atendo o celular, porque espero estar num lugar protegido e fechado para atender o celular, porque estou querendo evitar um assalto. Se alguém se aproxima de mim, ou de quem que seja, na Avenida Paulista, e me pergunta para saber que horas são, isso me inspira a maior desconfiança. A primeira coisa que eu penso é que se trata de alguém que está querendo me assaltar. A realidade do Brasil é essa. Eu não acho que alguém que me pergunta se é meio-dia ou as duas está querendo me abraçar. Agora, você mencionou algo muito interessante, que é, para alguns, uma lenda, que o brasileiro é muito caloroso, muito amoroso. As relações pessoais, não com o desconhecido, mas com os amigos, quando você encontra. No Brasil, a gente se beija quando se encontra. É comum, se abraça. Isso dificilmente vai voltar com muita rapidez. Isso tem algum impacto na vida pessoal, nas relações mais íntimas? Acho que o contato físico vai ser menor. Eu não tenho nada contra, sabe? Para te dizer a verdade. Acho que não vai ser uma grande queda. porque, tá, claro, eu acho que os amigos do peito que eu realmente amo, para dizer a verdade, vou continuar abraçando absolutamente da mesma forma. Os que não vou abraçar são as pessoas que eu conheço, mas com quem não tenho por que dar uma, como dizem os americanos, um public display of affection, numa pública exibição de afeto. Até porque, em última instância, eu acho que esse caráter afetivo é, em grande parte, hipócrita. Então, sabe, o caráter afetivo é um pouco o sentido daquela ideia de que os brasileiros, que é a ideia de Sérgio Buarque de Holanda, que os brasileiros seriam sujeitos cordiais. E a gente sempre lembra essa expressão como se isso significasse que os brasileiros são gentios. Não, os brasileiros se deixam levar pelo coração, o que significa que, por exemplo, que vão sempre privilegiar os laços familiares sobre a competência, na hora de escolher alguém para trabalhar por eles, ou na hora de vão preferir escolher pessoas que têm laços clientelares de dependência, a pessoas, de novo, que seriam escolhidas por sua competência. Então, eu não sinto uma grande perda, a perda de cordialidade na sociedade brasileira. Eu devo dizer que, em uma certa medida, acho que poderia ser ótima no Brasil. Sai menos abraço. Porque é tudo, tudo é... O afeto, ou o pretenso, o suposto afeto, ele infiltra as relações. Sabe aquela coisa da dona de casa que diz que a minha empregada foi embora aquela ingrata, como se nas relações de trabalho uma questão de gratidão fosse uma questão relevante. Não é, não. Então, eu acho, quem sabe isso nos deixe com relações mais limpas, mais verdadeiras. Claro que, hoje em dia, hoje em dia, durante o próprio confinamento, as relações, e não é só o fato de se tocar, fazem falta. Fazem falta porque a gente praticamente não tem mais relações inúteis. Aquelas relações inúteis são aquelas que você desce de manhã, então vai sair de casa, ou vai... E você sempre troca duas besteiras absolutamente irrelevantes com o porteiro, com uma pessoa que você cruza no elevador. Aliás, agora não pode cruzar ninguém. O elevador ainda é o espaço de cada um separadamente. E essas relações insignificantes fazem falta. Acho que, no fim do dia, a soma das relações, da troca de palavra, que não significa nada, só significa, oi, estou aqui, e o outro responde, oi, também eu estou aqui, isso talvez faça falta. Mas isso vai voltar. Talvez será mais do lado das palavras trocadas do que dos toques ou dos falsos gestos de grande afeto. A Itália, que é o seu país de origem, foi um dos primeiros da Europa a ser afetado de maneira muito dramática pela pandemia de coronavírus, de maneira devastadora. Você tem acompanhado, já agora, passado algum tempo, os efeitos na sociedade italiana, no comportamento dos italianos? Escuta, eu me surpreendi, não só do pós-pandemia, mas do comportamento durante a pandemia e o confinamento na Itália. Me surpreendi. Eu tenho lá o que sobra da minha família, na verdade, que são dois sobrinhos, cada um casado com filhos, então, que são, não sei como é que se chama, deve ser sobrinho, neto, alguma coisa assim. Todos são médicos, um deles passou por um calvário, com 15 dias entubado e saiu de lá vivo, o que já é, mas ainda, com abscessos pulmonares e ainda se recuperando e vai levar tempo, leva semanas para se recuperar daquela aventura, sem contar as consequências psíquicas, porque, bom, é uma experiência que realmente não é desejável a ninguém, enfim, a experiência de passar pela intubação numa UTI durante semanas, inconsciente, não se sabe bem a que ponto de inconsciência e companhia, mas o que mais me surpreendeu foi o fato que os italianos massivamente aderiram ao confinamento, com o confinamento, os franceses também aderiram massivamente ao confinamento, se tinha multas, efetivamente, a polícia circulava, parava, queria saber se você tinha autorização para se deslocar ou não, para onde você estava indo, mas não foi só um efeito das centenas de euros que as multas custavam, realmente as cidades, todo mundo viu essas fotografias incríveis, as cidades estavam realmente vazias, não tinha ninguém nas ruas. Um autor que não é entre os meus autores preferidos, mas que é Mussolini, que foi o ditador fascista na Itália, ele era um homem relativamente culto, e um dia foi lhe pedido de escrever um prefácio ao príncipe de Machiavelli, que é esse texto italiano do século XVI sobre o governo, a arte de governar, e Mussolini escreveu um prefácio que começa com essas palavras, ele diz, me perguntam frequentemente se é difícil governar os italianos, eu sempre respondo que não é difícil, é muito fácil, o problema é que é totalmente sem efeito, e então eu imaginava que os italianos no confinamento e no pós-confinamento reagissem segundo essa sabedoria fascista, ou seja, que obedecessem muito pouco, e não foi o caso, eles aderiram. Os brasileiros em alguns lugares aderiram, é uma população que tem mais dificuldades econômicas do que a italiana, então muitos não tinham como aderir simplesmente porque se ficassem em casa, morreriam de fome. Fazendo um paralelo nesses dois casos, a gente está nesse estágio que o Mussolini citou nesse prefácio do Príncipe que é fácil governar o Brasil, mas não tem efeito nenhum nesse caso? Tem um pouco disso, escuta, mas também o governo foi muito complicado porque o mínimo que a gente possa dizer é que as pessoas escutavam recados absolutamente contraditórios, então pouco importa de que lado a gente se situe, mas é muito complicado tomar uma decisão dessa importância se o governador disse uma coisa, o prefeito diz outra, o governo federal diz outra ainda, aí, bom, realmente a pessoa ficou perdida, as pessoas ficaram perdidas, mas eu tenho mais uma coisa que me surpreendeu, não nos franceses, mas nos italianos, mas que deveria me surpreender porque a Itália desde os meus 20 anos, que é quando eu fui embora para a França e depois acabei, depois de 20 anos ainda acabei no Brasil, mas a Itália evoluiu muito e que é que a Itália se tornou realmente Europa, ou seja, se tornou parte de um conjunto de países nos quais, bem ou mal, mais ou menos, mas o cidadão médio tem uma certa ideia de que existe um bem comum e que o bem comum numa série de circunstâncias pode ser mais importante do que a sua vantagem pessoal imediata. Nesse sentido, aqui no Brasil, essa sensação de bem comum, talvez, porque metade, quase metade da população ficou confinada por conta da necessidade de, enfim, proteger o conjunto todo, será que aumentou um pouco a sensação de bem comum no Brasil? Meu Deus, eu adoraria, como se diz, Deus te ouça, Fernando, mas, não, digo isso porque realmente é uma coisa que, se é uma coisa que me faz falta como europeu ou americano, que também sou americano do norte vivendo no Brasil, é a sensação constante de que a ideia de bem comum é muito pequena, é realmente muito pequena, sabe? e passa e passa em pequenas coisas, passa no cara que estaciona no lugar de gestante idoso sem nenhum problema, porque é mais próximo do elevador, pronto, não lhe passa sequer pela cabeça que ele poderia ou não contribuir a um bem comum, a ideia de que a propriedade que não é a minha propriedade privada, eu posso destratá-la ou maltratá-la quanto eu quiser, porque não me reconheço naquilo, então, pensar no bem comum, uma coisa, por exemplo, que eu acho incrível, é que o uso parcial de máscara, que não é só pessoas políticas e acompanha pessoas na rua, é engraçado porque quando você pergunta a alguém, mas por que você não está usando máscara, ele te responde que não está usando porque não está com medo disso aí, o problema é que a gente usa máscara para não contaminar os outros, não é para não se contaminar, uma parte grande do uso da máscara é para evitar de contaminar os outros, existe, sabe, existe uma coisa que se chama comunidade e a gente tem que cuidá-la todos os dias, então... Agora, teve um, tem um fato incontornável nessa tragédia de saúde pública mundial que é a presença da possibilidade da morte para cada uma das pessoas, não é? Teve algumas pesquisas que a gente realizou perto de 30% dos brasileiros diziam que se pegassem coronavírus poderiam morrer. Esse medo da morte tão próximo faz, provoca alguma mudança na psique das pessoas? Como é que elas vão sair depois disso daqui tendo experimentado esse sentimento? Escuta, eu primeiro acho que em geral ter medo da morte, não sei se ter medo da morte, mas pelo menos ter consciência do fato de que vamos morrer, eu acho uma coisa ótima. Eu acho que isso deveria nos acompanhar normalmente. Agora, a morte no caso do Covid, ou da Covid, ela é especialmente apavorante, porque não é só a morte, é um tipo de solidão na morte a qual nós não estamos acostumados, se é que a gente se acostuma com a nossa morte, que realmente em geral não acontece. Mas, claro, para quem morre não faz muita diferença ter velório ou não ter velório, é mais para os outros. Mas, mesmo assim, para o cara que pensa na sua morte, a ideia que seja uma morte solitária dentro de um hospital onde os familiares não podem entrar, sem passar por um velório de caixão fechado, sem ninguém no enterro, é uma morte especialmente solitária, realmente sem nenhuma dimensão de adeus. Sobre esse sentimento da solidão, muitos brasileiros, que tiveram que ficar confinados e que ainda precisam, no caso dos grupos de risco, às vezes tem que ficar sozinhos nos pequenos apartamentos, em residências precárias, e há muitos relatos de pessoas relatando um sentimento de tristeza maior, em que medida a pessoa pode se autoavaliar e pensar se ela está passando por um episódio de tristeza, porque realmente a situação é difícil, ou ela já está num ponto em que precisaria de ter algum auxílio profissional mesmo, porque está em depressão? Escuta, auxílio no sentido de poder falar com alguém, eventualmente com alguém que seja um profissional, que é uma grande diferença de um profissional e que normalmente ele vai levar a sério o que está acontecendo e não vai não vai sobretudo se apressar em dar tipo conselhos do tipo mas não mamãe a gente te ama não tem por que ficar triste, não, claro que tem por que ficar triste, então achar, achar e tem, hoje em dia começa a ter, já tem há um certo tempo mas começa a ser conhecido tem lugares universidades onde se criaram centros de atendimento gratuito online ou telefônicos para pessoas em crise eu não não chego a dizer depressiva e não acho por exemplo que a gente tenha que medicar pessoas nessa circunstância porque porque são circunstâncias suficientemente tristes para poder legitimamente motivar uma grande alteração do humor uma sensação de abandono sabe, é difícil de repente sobretudo para uma pessoa de sei lá 70, 80 anos não poder ver sim, claro os filhos os parentes até os vizinhos no melhor dos casos são presentes no sentido que deixam comida na frente da porta mas é é isso é só deixar comida isso é para proteger a própria pessoa idosa não é para eles se afastarem dela agora por outro lado no caso dos idosos que você acabou de mencionar contardo é particularmente um pouco mais dramático porque eles de fato são classificados como grupo de risco no caso de idosos o que que você tem ao longo desse período aqui constatado o impacto tem sido ainda maior imagino mas tem algum aspecto que você gostaria de salientar e mencionar porque tem idosos que estão confinados ou ficaram confinados juntos um casal por exemplo bom e tem um caso pior eu diria é o idoso que ficou confinado sozinho ou sozinha isso talvez seja o caso pior e a única coisa que a gente pode sugerir que eu sugeri várias vezes é de manter um contato que não fosse apenas telefônico porque aqueles telefonemas do tipo mamãe como é que você está hoje aquilo se torna muito rapidamente curto porque o que vai dizer até porque hoje não aconteceu nada diferente do que aconteceu ontem e presumivelmente do que vai acontecer amanhã então tem muito para contar então a ideia era sobretudo encorajar eu encorajei pessoas a ter longos tempos de comunicação à distância em que cada um fazia o que tinha que fazer na casa podia até ser ler um livro enquanto o outro estava lendo num outro sofá num outro lugar mas com um contato visual e a possibilidade de trocar palavras sem que fosse o propósito tipo ah te liguei para saber como você está hoje bom tudo bem aquilo ah estou bem acabou não tem mais nada para dizer mas fora isso eu sei que em alguns lugares tentaram em alguns hospitais tentaram criar condições para que fosse possível uma última visita sobretudo a pessoas que estavam gravemente doentes antes por exemplo de serem entubadas ah é um risco eu provavelmente correria para despedir tem alguma estatística que você conheça ou pela sua observação de aumento de alguns hábitos como maior consumo de álcool ou drogas alguma coisa sim isso sim isso tem bastante teve bastante e continua tendo o consumo de o aumento do consumo de álcool não é o que mais me preocupa mas me preocupa o fato de pessoas que são alcoólatras mas abstemios há anos porque você sabe que alcoólatra a gente é para a vida inteira a gente pode parar de beber não é por isso que para de ser alcoólatra então alcoólatras abstemios que voltaram a beber teve muitos entre meus pacientes ou pessoas que passaram por exemplo fumar maconha também teve muitos e muitas com consequências em alguns casos graves porque você sabe que o consumo excessivo de maconha pode produzir além de um episódio depressivo pode produzir realmente uma posição perseguida e se sentir perseguido pelo mundo e no momento em que de qualquer jeito tem um vírus invisível que está atrás da gente não é a sensação mais tranquila e bom fora isso o aumento da da violência doméstica porque as pessoas têm dificuldades em se aguentar quem conseguiu se confinar com alguém com quem está afim de estar com alguém que é amado que bom ótimo quem se confinou com alguém um casal que se confinou se detestando é duríssimo o seu palpite é que a gente terminado tudo isso sei lá se um dia vai terminar totalmente mas passado a pior parte será que a gente vai ter um surto de divórcios ou de separações por conta dessa pandemia sim é possível mas que realmente eu vi pessoas se separando no meio que é realmente complicado porque você sabe que durante o confinamento procurar um apartamento era complicadíssimo assinar um contrato fazer a vistoria era muito complicado mais complicado ainda foi o caso de quem foi se confinando no começo de um namoro por exemplo isso isso é dramático porque se confinaram em lugares separados às vezes em cidades separadas distintas então era muito complicado se encontrar e manter um amor eu conheço várias pessoas que mantiveram isso com com dedicação realmente devo dizer com dedicação presença telefônica ou mensagens de zap até não poder mais a ansiedade é um problema enfim da humanidade que existe enfim desde sempre obviamente agora deve ter aumentado o nível de ansiedade de parte das pessoas como é que se trata isso num momento como esse escuta eu não 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 só não não tenho porque me opor nem tinha porque me opor ao contrário eu eu acho que em situações desse tipo sintomas como como por exemplo a ansiedade porque você imagina o que significa não é só não estou vendo ninguém não estou saindo não estou vendo os amigos mas é também bom o meu trabalho é ameaçado foi o meu salário foi reduzido de não sei quanto e bom vamos até imaginar que o governo pague uma parte daquilo durante um tempo mas não vai ser para sempre eu nem sei se sei lá eu trabalho para uma escola e será que aquilo vai falir por exemplo é perfeitamente possível né então esse registro de ansiedade eu acho que tem que ser medicado não não porque ele não não sabe ser desesperadoramente ansioso não não serve para nada não ajuda ninguém e na sua avaliação tem aumentado de maneira muito relevante esse nível de ansiedade você nota isso sim sim mas menos do que eu previa menos do que o que será porque talvez as pessoas sejam mais resilientes do que parece e mais capazes de saber tem 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 uma coisa uma antiga observação de de Freud que durante a primeira guerra mundial em que ele observava como realmente a quantidade de pacientes que eu consultava diminuía ou pelo menos as patologias pareciam diminuir e ele observava com toda razão que quando existe um inimigo concreto exterior muito presente talvez os nossos conflitos internos se acalmem um pouco contardo vamos compartilhar com os telespectadores o que a gente falou no intervalo eu te perguntei se muitos dos seus pacientes continuaram a fazer as sessões por teleconferência como é que funcionou isso e alguns não concordaram em fazer escuta foi muito foi muito pacífico eu praticava sessões por teleconferências em caso de viagem para o exterior por exemplo de um paciente que se ausentaria bom agora se tornou a única forma de atendimento e não só minha a grande maioria dos mesmo mesmo médicos de medicina geral e companhia um grande número das consultas são são consultas de eles inventaram o termo de telemedicina que é medicina à distância mas bom escuta sim as pessoas na verdade adotaram isso tem várias modalidades com imagem sem imagem que seja as únicas pessoas que interromperam e não não conseguiram se resistir designar as circunstâncias atuais fizeram isso por razões que eu entendo perfeitamente porque eles acharam que a confidencialidade não era suficientemente garantida então não porque tivessem pouca confiança em mim como terapeuta mas o próprio meio é efetivamente relativamente permeável então se você sabe é a mesma coisa algumas pessoas tiveram que descobrir a que horas e onde fazer a sua sessão pessoas que moram por exemplo num apartamento pequeno junto com sei lá a namorada ou a esposa tem que achar um momento para poder fazer a sua sessão quando o outro ou a outra não está porque a ideia de falar livremente achando que quem sabe o outro esteja ouvindo vai ser complicado você nunca vai poder falar da sua relação ou seja possivelmente como muito dessas práticas vão continuar num período pós-pandemia vai ser necessário talvez aperfeiçoar um pouco mais a teleconferência para dar segurança para a pessoa claro vai precisar de um programa de um aplicativo que garanta a confidencialidade absoluta da troca isso isso sem dúvida vai ser que ser aprimorado as teorias que tem sido propagadas agora que muito do que se começou a fazer no chamado home office no trabalho em casa talvez continue para várias categorias profissionais e reuniões que se fazia a torto e a direito vamos fazer uma reunião essas reuniões que em geral muitas vezes eram até inúteis elas serão todas por teleconferência e a reunião presencial onde vai todo mundo para o mesmo lugar vai ser algo premium uma coisa muito especial então quando alguém te convidar para uma reunião olha vamos fazer uma reunião pessoal vai ser considerado até uma deferência porque nossa vai me receber pessoalmente você acha que isso pode ser realmente o cenário nesse pós-pandemia escuta sem dúvida até por razões econômicas vai ter um problema que é que enormes espaços de escritório vão ser devolvidos porque vai ter espaços limitados para tempos de co-working o que estou vendo em geral é tipo 70-30 70 de home office e 30% de de reuniões e de sala de reunião para manter o mínimo de espírito de corpo porque se não cada um trabalha por si só ou por sua conta e se esquece que faz parte de uma empresa de uma companhia de um empreendimento mais mais amplo mais vasto contado em que em que medida você acha que o conceito que já é muito vago de felicidade fica impactado por esse momento inaudito que essa geração toda passa escuta a minha esperança é que fique impactado gravemente porque eu não tenho nenhuma simpatia pela ideia de felicidade então realmente acho que ah eu já disse isso deu uma cortada no áudio você disse que não tem simpatia pelo conceito de felicidade é isso? não tenho mesmo por quê? porque não me interessa eu não quero ser feliz eu quero ter uma vida interessante eu quero eventualmente posso preferir ser alegre do que triste como diz um samba famoso mas mas a alegria é uma coisa a felicidade para mim é fundamentalmente um negócio ser um pouco babaca enfim eu quero ser feliz tudo bem então e as pessoas contando que passaram por esse período todo negando um pouco essa realidade que se impôs achando que o vírus era uma invenção que tudo que está sendo feito é inútil que as medidas tomadas não foram as mais corretas esse negacionismo por parte de algumas pessoas se manifesta por quê? escuta primeiro porque negar é sempre o primeiro passo diante de qualquer tipo de luto quando devo renunciar a alguma coisa a primeira coisa que eu faço é dizer não 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 tem não precisa não existe não estou com câncer não estou com não é um erro o laudo saiu errado então vai que trocaram deve ser de outra pessoa e bom isso acabou sendo meio que engraçado diante do fenômeno propriamente pandêmico porque aí era o mundo inteiro então imaginar que aquilo fosse uma espécie de invenção ou até mesmo uma uma estratégia política comercial de alguns países contra outros ficou fazendo cada vez menos sentido mas negacionismo resistiu alguma coisa na admissão do que estava acontecendo era realmente insuportável então o mais simples era negar em bloco no meio disso tudo também a gente teve um episódio muito relevante que foi uma onda de protestos antirracistas pelo mundo muita gente indo para a rua nos Estados Unidos eu estou vendo que atrás de você tem um painel de Nova York de uma estação de metrô em Nova York houve muito protesto contra atitudes racistas no Brasil também em que medida a pandemia as pessoas desocupadas até porque perderam emprego ajudou a colocar combustível nesse tipo de protesto em que medida você interpreta que a gente vai ter algo positivo no final por conta da pressão das pessoas por menos racismo escuta não sei combustível talvez sim agora até fazer que as pessoas e um certo número de pessoas se dispuseram se se prontificaram se prontificou a sair pelas ruas nesse momento isso eu acho extraordinário porque até aqui praticamente quem estava nas ruas eram fundamentalmente os negacionistas porque o fato de negar que tivesse pandemia ou que isso fosse de verdade lhes permitia tranquilamente aparecer massa ou pelo menos um grupo nas ruas mas as pessoas foram para as ruas e talvez isso mostre que existe alguma coisa que é um tipo de insatisfação quanto aos laços sociais que somos realmente capazes de criar e que essa insatisfação é diferente em cada país mas existe na França existe na Itália nos Estados Unidos no Brasil e repercute se comunica eu não coloco muita fé nas consequências ou pelo menos eu acho que são sempre muito lentas porque no que concerne como é que se diz manifestações inclusive violentas contra racismo nos Estados Unidos desde sei lá Rodney King em Los Angeles tem outras antes enfim a cada 5 ou 6 anos tem um episódio de violência policial por exemplo que motiva manifestações brutais e nesse caso além do mais as manifestações americanas também lá numa situação de pandemia em que realmente as pessoas se arriscaram ao descerem para a rua depois do fim da ditadura militar tivemos um período longo aí de transição para a democracia com uma certa enfim tranquilidade democrática vamos dizer e agora houve um uma radicalização muito grande uma polarização muito grande entre os extremos justamente no momento também que tem a pandemia em que medida na sua avaliação a cabeça das pessoas fica mais propensa para ir para os extremos num momento como esse escuta eu acho que a polarização começou antes ela não precisou do vírus ela já estava no ar era um vírus por conta própria eu não tenho não tenho nenhuma simpatia por nenhuma polarização eu para mim o que me interessa é a possibilidade de diálogo então qualquer situação em que em que em que o diálogo é banido e no fundo a única coisa que importa são o berro da opinião é uma situação no fundo detestável tenho uma coisa para responder a pergunta que você me colocou antes é que talvez seja possível esperar que por caminhos muito indiretos e leves e leves quero dizer aos poucos que talvez tudo isso que estamos vivendo constitua algum tipo de amadurecimento para todos nós e que quem sabe isso nos torne mais merecedores de um clima democrático contardo deixa eu voltar um pouco para os relacionamentos pessoais nesse momento em que enfrentamos aí esse longo período de pandemia nas relações pessoais o relacionamento sexual das pessoas muitos poderiam estar casados vivendo juntos mas muitos não viviam juntos em que medida isso vai trazer alguma consequência para as relações interpessoais escuta eu 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 só constato e constatei que mesmo em pessoas absolutamente decididas a manter o seu confinamento com rigor com rigor verdadeiro tipo sem inventar desculpas fazendo sua própria faxina sem inventar desculpas para chamar alguém de fora dizendo ah não mas vai fazer faxina com máscara enfrentar aquelas coisas bizarras mas mesmo em pessoas muito decididas o desejo sexual foi realmente um motor perfeitamente capaz de levar a abrir exceções e isso eu olho para isso com uma certa simpatia sabe porque eu sou totalmente a favor do confinamento como estratégia para defender o sistema de saúde e atrasar de uma certa forma o contágio e cada dia que a gente ganha talvez nos aproxime de algum tipo de vacina ou de cura tudo isso mas tem uma coisa tão humana no fato de achar que o meu desejo é mais forte talvez até que a vontade de preservar a minha própria vida isso é uma coisa que me dá que me inspira simpatia que faz por isso que eu gosto dos humanos mesmo que pensem muito diferente de mim porque porque erram entre aspas erram no sentido que são incapazes de resistir a desejos pulsões e vontades eu vi invenções de todo tipo até teorias científicas estapafúrdias eu tive pacientes que consacraram sessões inteiras a tentativa de elaborar uma espécie de Kama Sutra sabe de nova maneira e formas de transar que não contaminassem o altruísmo das pessoas num período como esse ficou mais acentuado as pessoas perceberam um pouco mais a necessidade de serem altruístas ou não escuta eu acho que desse ponto de vista o brasileiro é realmente cordial no sentido que a gente dizia antes é que o altruísmo funciona sobretudo quando é relativamente alguém que você vê que você você viu sabe quem é companhia aí os brasileiros são capazes de muita de muita generosidade teve pessoas que fizeram coisas extraordinárias distribuição de sabe em plena pandemia distribuição de almoços na Cracóia em São Paulo aos drogados aquilo precisa ter coragem de se expor ao vírus em uma circunstância bom sem dúvida por outro lado aconteceu em alguns condomínios que as pessoas se indignaram porque alguém no condomínio ficou doente meu nós somos capazes do melhor e do pior né Fernando você sabe disso não pode ser jornalista há tanto tempo sem saber isso tá certo contardo Caligares muito obrigado a você por conceder essa entrevista aqui para o Poder em Foco e eu também quero agradecer a você telespectador que acompanhou o programa até aqui aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no Youtube e no próximo domingo logo depois do programa Silvio Santos tem mais um Poder em Foco conversando com personalidades do ambiente do poder falando sobre coisas relevantes eu espero todos vocês aqui e desejo uma boa semana a todos Tchau Tchau